Senadora Lidice da Mata, para fazer uso da palavra. Está presente? Pois não. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, excelentíssima senhora Presidente Dilma Rousseff, é uma honra recebê-la e receba a minha admiração por sua coragem, pela coragem de sua presença e pela paciência de nos responder em detalhes a todos que perguntaram. Mas isso tudo não nos afastam da tristeza desse momento. Como diria o poeta, página infeliz da nossa história. Como a senhora sabe, sou uma senadora que não integrava a base do seu segundo governo e inicio a contextualização das minhas perguntas. Temos todos cidadãos e cidadãs do Brasil vivido dias difíceis e de intensa luta política e ideológica desde o dia seguinte de sua vitória eleitoral. Para qualquer observador mais atento aos fatos, nesses dias é como se nós estivéssemos assistindo ao derretimento espetacular de uma geleira. A cada dia, a cada sessão, a cada testemunha, assistimos à insustentabilidade das frágeis teses da acusação. E confirmamos que não há crime de responsabilidade. A autorização legislativa aos decretos foi dada pelo Congresso. Não houve aumento de despesas. Especialistas afirmam que não houve operação de crédito no Plano Safra. A condição para a condenação de um processo de impeachment exige a caracterização cabal de um crime de responsabilidade a ser imputado contra a Presidente da República. Um grave atentado à Constituição. Daí a necessidade da acusação dizer que seu impedimento seria pelo conjunto da obra. O que temos assistido desde então é a rigorosa observação dos ritos, das formalidades da lei, das regras do processo, enquanto dissolve-se a materialidade das denúncias. Mas uma suposta maioria parlamentar parece determinada a abstrair da justiça e a senhorar-se do governo. É nessa circunstância que se baseia a afirmação do golpe parlamentar, quando se refutam as supostas provas do crime. E é por isso que o golpe não é contra a senhora, e sim contra a democracia. Porque é resultado, desde o início, de uma trama, uma conspiração unida a um alto grau de traição de parte de seus ex-aliados. E o mais grave é que no regime parlamentarista, o voto de desconfiança leva diretamente a novas eleições. No nosso caso, praticamente transforma este Senado num colégio eleitoral resultante das negociações e interesses os mais diversos. Usa-se a crise econômica como pretexto para impor um novo programa de governo ao povo, por meio do qual direitos são suprimidos e o patrimônio nacional entregue. Gostaria de ouvi-la sobre dois aspectos. Qual a contribuição que tiveram para o agravamento da crise as ações protagonizadas pelo senhor Eduardo Cunha, até hoje não cassado, e sua base parlamentar na Câmara dos Deputados, com a aprovação das chamadas pautas-bomba. Em segundo lugar, durante o entendimento que envolveram a definição de sua chapa, o PMDB defendeu profundos cortes nos programas sociais agora anunciados e ainda a liquidação do Sistema Único de Saúde, que agora já não cabe no orçamento. Presidente, segundo para que eu possa finalizar. Ainda tem mais um minuto. Pois não. A redução de verbas para educação, como anunciado, a entrega do patrimônio nacional, mudança das regras da Previdência Pública, críticas à sua política do governo, foram feitas, econômica do governo, durante a existência dessa aliança, durante o seu governo, antes do seu afastamento. Quais as consequências para o nosso povo dessas medidas? Me parece, senhora Presidente, que a ponte para o futuro foi menos uma ponte para o futuro do povo brasileiro e mais uma ponte para chegar-se rapidamente e de forma ilegítima a um governo. Muito obrigada. Agradeço à senadora Lidzi. Senhora Presidente, com a palavra. Senadora Lidzi, é de fato um prazer respondê-la e escutar as suas ponderações. Eu acredito que nós estamos aqui todos para evitar, conforme também disse o poeta, que o nosso povo hoje não olhe de lado nem fale para o chão. Por isso, senadora, quero dizer à senhora que o voto de desconfiança no parlamentarismo de fato leva a eleições diretas de todos os parlamentares para a escolha de um novo primeiro-ministro. No presidencialismo, como não tem voto de desconfiança e como o presidente não pode ficar alheio à sua responsabilidade, há o processo de impeachment. Mas a esse processo de impeachment, como eu já disse, ele requer, requer, ele exige o crime de responsabilidade. Não cabe um processo só político. Não cabe um processo só político justamente porque o governante, o chefe de Estado e o de governo são a mesma pessoa. E, portanto, para a estabilidade do país é necessário também uma outra característica. É que cometa-se um crime para poder se tirar um chefe de Estado e um chefe de governo. Essa é uma questão discutida tanto no caso do Brasil como de todos os países que adotam no sistema parlamentarista, notadamente nos Estados Unidos, de onde nós tiramos as principais referências para a nossa legislação constitucional. A senhora me pergunta qual a contribuição do deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara. A contribuição foi a mais danosa possível, senadora. E era a mais danosa possível, porque vinha sendo já bem danosa quando tentamos aprovar, ainda antes, em 2014, a Lei dos Portos, com todas as dificuldades possíveis, porque o deputado não queria a aprovação sem contemplar alguns interesses estranhos. Além disso, agradeço a esse Senado, porque se essa lei está aprovada, deve-se à condução desse processo pelo Senado, que o aprovou rapidamente, obviamente, o senador-presidente Renan Calheiros teve um papel decisivo. Quando o deputado Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara, em fevereiro de 2015, o processo de desestabilização parlamentar do meu governo tem início de forma acelerada. muito se tem dito, tanto pela imprensa, vários jornalistas que não primam por apoiar o meu governo, mas também por pessoas, por pessoas integrantes do sistema judiciário, enfim, por várias pessoas que o senhor Eduardo Cunha tinha uma relação não muito republicana, quando se tratava de aprovação de projetos. no caso do governo, do meu governo, nós enviamos tanto propostas que implicavam em melhoria da execução dos nossos gastos, como uma reavaliação deles e, em outros momentos, uma redução da desoneração que fizemos. Somado ao que nós fizemos, nós tivemos um corte de centro, um corte fiscal, um esforço fiscal de 130 bilhões. Mas faltou, faltou porque esse corte era, sobretudo, feito por cortes de despesas, quando todos os países do mundo, para sair da crise, usam aumentos na arrecadação. Não há um único país que não usou o aumento de arrecadação ou o aumento de dívida para sair da crise. Não houve, nos últimos tempos, repito, nem na Europa, nem em nenhum outro país país do mundo que enfrentou uma crise grave, a não ser, é claro, a Grécia, que teve e sofreu imposições desmedidas. Mas, continuando, senadora, então, o senador, o deputado Eduardo Cunha, ele, de fato, promoveu um grande rombo na nossa capacidade de superação da crise. Além disso, uma outra situação emergiu, repito, no início de 2016, quando a Câmara de Deputados não funcionou, não houve aprovação de nenhuma medida de fevereiro até o dia, dois dias antes da minha saída. Se isso não é um dos maiores boicotes que se tem notícia na história do Brasil, eu não sei o que é. Finalmente, eu quero dizer que nós nos esforçamos por manter os projetos sociais. Todas as medidas que nós tomamos eram de radicalização de uma atitude. Qual era essa atitude? Preservar os projetos. Como? Fazendo uma revisão decisão deles e buscando, de forma sistemática, mantê-los e torná-los mais eficientes. Foi isso que nós fizemos. Então, eu quero dizer para os senhores o seguinte. Nós enviamos, em fevereiro desse ano, para o Congresso Nacional, uma proposta que, se autorizada, daria a nós condições de completar não só investimentos estratégicos, como é esse, esse investimento na integração do São Francisco, com todas as questões nele envolvidas, que diz respeito também à recuperação do São Francisco, do ponto de vista ambiental e social, nacional, mas levou a uma série de atitudes que também seriam, no caso, a questão da saúde. Em momento algum nós propusemos corte por 20 anos na saúde nem na educação. Isso é uma temeridade num país jovem que precisa, por exemplo, da educação para segurar para o povo brasileiro, primeiro, que os ganhos relativos relativos à distribuição de renda, redução da desigualdade que nós conquistamos nesses 13 anos, não voltem atrás, sejam permanentes. É a educação que faz isso. E a segundo fator é a educação que garante também que nós geremos ciência, tecnologia e inovação. Sem educação de qualidade, nós não vamos assegurar ciência, tecnologia e inovação. Então, acabar com o Fiesa, acabar com o Prouni ou reduzi-los, no caso do Pronatec, acabar, diminuir as dotações para as universidades, tudo isso vai provocar uma decorrência muito grave nas próximas décadas. Agora eu vou parar.